Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Começando mais um vídeo aqui pro canal. O vídeo de hoje eu vou estar aqui dando uma faxina na minha sala. Eu preciso limpar o meu lustre que de 3 em 3 meses eu faço essa limpeza. Então eu vou mostrar pra vocês aqui o meu lustre e como ele está bem sujo mesmo. E aí eu vou estar limpando ele, limpando o espelho aqui da sala. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal e também a deixar aí o seu like, tá? Então antes de mais nada eu vou estar retirando aqui essa minha cortina pra colocar ela pra lavar. Então, gente, eu vou estar limpando ele aqui. Não sei se vocês conseguem ver que as lâmpadas deles estão bem sujas mesmo. Então eu vou estar dando uma geral aí nesse meu lustre. Oh, it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? I wanna savor us. Every thought on my mind of you and I getting together. I got to tell ya, I got to tell ya, I wanna love you. Aqui nesse potinho água com um pouquinho de detergente neutro e eu costumo limpar o meu lustre só com isso. I wanna touch, kiss you, the way you make me feel as precious, I want this feeling forever, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. I can't believe we started... Já acabei de limpar o lustre. Agora eu vou estar limpando ali meu espelho. Eu comprei esse Sifilin com a fibra, eu achei ele muito bom. Então eu vou estar passando ali no espelho agora. Sifilin, take me over, the way you take your time, it makes everything better. Sifilin, take me over, the way you take your time, it makes everything better. Sifilin, take me over, the way you take your time, it makes everything better. You were just on my mind, now here we are getting together. I gotta tell ya, I gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna love ya, I wanna love ya. So come on over, come on over, I wanna touch, kiss you, the way you make me feel as precious, I want this feeling forever, I'll never be the same. Terminei, gente, de limpar aqui o meu lustre, ficou bem limpo, tá brilhando, nossa, tá outra coisa. Sei que muita gente vai falar, né, que, nossa, que trabalho, mas isso aqui é só de 3 em 3 meses, se você limpar, assim, de 3 em 3 meses, é de boa. O espelho também ficou brilhando, eu gosto muito desse Sifilin porque ele deixa realmente muito brilhoso. Aí agora, gente, vou tá já limpando aqui essa parte, vou tá jogando uma água aqui, pra tá limpando aqui, pra eu colocar essa mesa e as cadeiras pra cá, pra eu poder conseguir limpar o outro lado. Aí aqui, ó, nesse balde eu tenho um pouco de água, aí vou tá colocando um pouco de detergente, vou tá colocando também aqui um pouco de vinagre de álcool. Aí eu vou tá colocando um pouco de vinagre de álcool, é bom que ele dá uma limpada no rejunte. Eu vou tá colocando um pouco de vinagre de álcool. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Mas terminei aqui. Graças a Deus. Só tá faltando mesmo colocar ali a cortina. Mas como ela ainda tá lavando. Depois eu vou colocar a cortina. Então vou tá mostrando aqui pra vocês. Como ficou a sala. Tá? Já dei aqui uma aspirada aqui nesse meu tapete. Já dei aqui uma aspirada aqui nesse meu tapete. Casa limpa e arrumada. É tudo de bom. O chão pessoal ficou brilhando. E assim ficou o resultado final dessa minha limpeza aqui. Quero agradecer aí. Quero agradecer aí a você que me acompanhou aqui nessa faxina. Muito obrigada viu pela sua companhia. Um beijo enorme a cada um de vocês. Tchau pessoal. Nos vemos agora no nosso próximo vídeo. Tchau.